O CEMUP, Centro Municipal Profissionalizante, ainda tem vagas em vários cursos para todas as faixas etárias e públicos diversos. São cursos nas áreas de artesanato, beleza, culinária e informática. Os cursos são ofertados nos três períodos, manhã, tarde e noite. São oferecidos cursos como bonecas de pano, pintura em tecido, bordado a mão, máquina, informática, cabeleireiro, confeitaria, corte e costura, docinhos de festa, manicure e pedicure, lingerie, pintura em tela, tricô e crochê, tear. São alguns dos cursos oferecidos pelo Centro Municipal Profissionalizante. A partir de outubro, o CEMUP dará início ao curso de culinária natalina e artesanato natalino, uma ótima oportunidade para quem quer uma renda extra neste Natal. Nós continuamos com as matrículas, nós paramos no período de dezembro para aquelas férias, em fevereiro a gente retorna, mas ainda para esse ano nós temos vagas para vários cursos, na área da beleza, informática, culinária e artesanato. Quais os horários dos cursos, Ângela? O CEMUP funciona de manhã, tarde e à noite, no horário das 8 às 11, das 1 às 17 e das 7 às 22 horas. O CEMUP, Centro Municipal Profissionalizante Professor Jorge Olegário de Abreu, está localizado na Avenida 3, número 1280, no bairro Rios. Os interessados devem procurar a Secretaria da Unidade Educacional das 8 às 18 horas, munidos de cópia do CPF e RG, mais o comprovante de endereço. Legenda Adriana Zanotto